A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE encerra nesta terça-feira, 23 de maio, as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária para o Censo Agropecuário 2017. Segundo dados do IBGE, mais de 26 mil profissionais devem ser contratados em todo o país. Somente no Rio Grande do Sul serão oferecidas 2.163 vagas para função de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet no site FGV Projetos. Todos os contratos são por tempo determinado. O IBGE oferece transporte e alimentação, além de férias e 13º salário proporcionais. A prova objetiva de múltipla escolha está marcada para o dia 16 de julho. Apoio Apoio